Eu vou lançar um projeto, vou levar esse projeto pra Brasília, que é lançar um cemitério pra vagabundo, em alto mar. A gente vai gastar um pouquinho de óleo e o dízio, vai, pra levar, né? Vai chegar em alto mar e levar. Porque enterrar aqui é custo. Vela, cavar, cimento pra fechar, uma cruz, flor. Muita despesa pra vagabundo. É alto mar, engordar os peixinhos. Os peixinhos. Olha lá, ladrãozinho. Vagabundo, maconheiro. Os peixinhos. Os peixinhos. Os peixinhos. Tudo gordinho, os peixinhos, gordinho e o povo pescando. Só olha se foi na engorda de vagabundo. Eita! Qual é que tilápia se comeu um ladrão? Ladrão tem que se arrombar. Ladrão tem que se lascar. Tem que jogar essas peixes dentro do mar, paláctico. E outra, eu vou criar a primeira alcatraz sem muro do Brasil. Eu vou criar quando eu for senador. Nós vamos criar um presídio no mar. Vai ter umas boias, só umas boinhas. Sim, a gente vai ficar onde? Dentro d'água, nadando. Quanto tempo? Cinco anos. Oxi! E pra dormir? Na boia. E pra comer? Pesca. E banho de sol? O dia todinho. E pra dormir? As estrelas. Que é a riqueza maior do que essa? Quem tem direito à cama é trabalhador. Quem tem direito a café da manhã, almoço e jantar é trabalhador. Esse que é merecedor de tudo isso. Né? Esse que leva a criança pra escola e não sabe como é que vai pagar a mensalidade porque tá desempregado nesses mil, desses 14 milhões de desempregados no Brasil. E o nosso querido, querido pra vocês, né? Agora nove aninho pra ele. Nove aninho. Vai responder em liberdade. Se fosse um pobre, tava na cadeia já. Condenado cadeia. Mas é, ex-presidente. Né? Mas tá melhorando. Já tá melhorando. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um dia eu sabia que esse país ia ter uma oportunidade. E olha que falta muito pra prender lá em Brasília, viu? Tem muito ainda pra sair algemado. Algemado. É porque eles mesmo criaram a lei pra não algemar mais. Agora é condução coercitiva. Fazer o full da Polícia Federal. Eu queria vocês na mala do palio da Rádio Patrulha. Cabe mais. Vem, vem, vem. Você, vem. Vai, Delcídio, entra aqui. Palocci. Lula, bora também, bora, bora. Aqui, bora. Fecha a mala. Ser tratado como vagabundo. Tem que ser tratado como ladrão. Não é porque o cara é preto e é do Reginaldo que é que é ladrão. Esses aí tão roubando mais e matando gente todo dia. Matando, se queira. Sim, eles matam, sabe? Quando sua mãe e seu pai precisou do SUS e não teve. Quando seu filho foi pra escola e não tinha merenda. Eles matam dessa forma. Bem devagarzinho. São assassinos. São eles. E tem o dito. Esse é o meu Brasil. Brasil.